Olá pessoal, aqui é o Rukai, vamos pro jogo Vamos pro jogo Como vocês sabem, eu preciso de duas coisas aqui Decidir que eu vou ser mago Passar por alguns magos E uma outra coisa que vocês talvez não saibam, mas eu vou precisar também É, estranhamente falar desse jeito, um Baiapu Por que gente? Porque eu preciso fazer as construções E pra acelerar as construções eu vou precisar de uma magia Que ela ainda não entrou aqui pra aparecer na vida da pesquisada Que é a magia de Radios Essa aqui Que é essa aqui E pra pegar Radios eu vou precisar de Baiapu Acho que dá pra ver aqui, só que aqui aparece E pra pegar Baiapu eu preciso de uma selva E aí 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 o grande problema é que eu tenho 1500 menos 4000 e a selva mais próxima é no 918 540, é muito grande. Esse é um jogo um pouco chato, eu já vim fazendo isso, tá real? E aí 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 Um pouquinho de ciberias. 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 Ciberias. Um pouquinho de 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 ciberias. Vamos lá. 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 Vamos lá.